Maio Amarelo, este é o nome da campanha de conscientização no trânsito que está sendo realizada este mês. A ideia é chamar a atenção da população para o alto índice de mortes no trânsito em todo o país e sensibilizar motoristas para a mudança de atitude. Você pedestre, respeita o trânsito? Por que você resolveu atravessar aqui fora da sinalização? A pressa mesmo, porque eu tenho que voltar para o trabalho, mas agora eu vou pegar a dica e vou atravessar lá. O que faz para cumprir a legislação? Eu peço atenção na hora de atravessar, naquelas que não tem o sinal, eu peço permissão para atravessar. E o ciclista? Será que ele respeita as regras? O respeito tem que vir dos dois lados, o ciclista sabe o que tem que fazer. E o motorista também sabe, quando tem um ciclista, manter a distância de um metro e meio, esperar a pessoa passar. E o motorista? Eu saio de casa como profissional do trânsito para dirigir, acho que o fator principal chama-se atenção. Dirigir para mim e para os outros, porque tem muita gente que não consegue. Se tivesse movimento, o senhor está mexendo no celular? Com certeza não, se tivesse movimento de maneira alguma. Pedestres, ciclistas e motoristas, todos devem fazer a sua parte por um trânsito melhor. E é justamente essa a proposta do programa Maio Amarelo, uma ação que envolve governo e sociedade civil para promover no cidadão uma mudança de atitude. A Convenção Internacional da ONU, com todos os seus países membros, elegeu 2011 a 2020 com uma década de redução de 50% dos acidentes graves e mortes em todo o mundo. Então, por isso que o Maio. E o Amarelo por quê? Porque o Amarelo é a cor da placa de advertência, ele adverte dos riscos nas rodovias, nas estradas e nas ruas. Com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Nacional de Trânsito, o Maio Amarelo realiza ações preventivas, como palestras e divulgação de material educativo. No Brasil, o assunto é considerado pelas autoridades um problema de saúde pública. De acordo com o Ministério da Saúde, o país registra, em média, 45 mil mortes todos os anos em decorrência da imprudência no trânsito e já ocupa o quinto lugar no ranking mundial. Tem condutor que acha que dá ao mesmo tempo para atender celular e dirigir. Gente, isso é de uma insanidade completa. Neste mês de maio, os prédios estão com iluminação diferenciada para homenagear o Movimento Maio Amarelo.